Aí, caralho, mais espírito com o menor Esse é o DJ R9 da Zio Caralho, essa é foda Sou o R9, caralho Ah, que da hora, ah, ah, que da hora Tem feitão, mas não tem puta Então, salva a Espanhola Puxa, 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 puxa O pó tá aceitando, aceitando o pó já não E se você sentar direito eu vou te calar o iPhone E se você sentar direito eu vou te calar o iPhone